Fala galera, Hora de Esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o show dos atletas brasileiros no Mundial de Atletismo Paralímpico em Londres. Tem medalha verde e amarela também no Mundial de Esportes Aquáticos da Hungria. Hoje você vai conhecer um projeto de dança muito bacana na Igreja Batista Jardim Carioca. E no futebol as emoções do Campeonato Brasileiro com mais uma rodada eletrizante. E a gente dá o pontapé inicial com o tradicional resumo das atividades dos Atletas de Cristo. Marcos Grava traz as informações. Tá contigo, Marcão! Olá, meus amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil, falando um pouquinho mais a respeito da nossa missão. E hoje eu quero pedir licença a todos e fazer um convite muito especial. No próximo dia 22 de julho, eu, Marcos Grava, assumo a presidência da Primeira Igreja Batista de Santo André, no Grande ABC em São Paulo. E quero convidar você que está na região para estar presente no próximo dia 22, sábado, às 19 horas, no nosso culto de pós. Se você não puder estar, pode acompanhar ao vivo pela internet ou mesmo uma matéria especial que será feita pelo Atletas no Ar. E vai passar na próxima semana em nossa programação na TV Boas Novas. Será um prazer continuar apresentando este programa, agora também ao lado da nossa igreja, ali em Santo André, que eu vou passar a pastorear a partir do dia 22. É isso aí. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua oração. Voltamos na próxima semana com mais um especial Atletas no Ar. Muito obrigado, Marcos Grava e parabéns também aí pela promoção. Vamos agora de tênis. O Wimbledon é de Roger Federer. O suíço voltou a ser o melhor na grama londrina e conquistou pela oitava vez o título. Esse foi o 19º triunfo de Grandeslam na carreira, o segundo só em 2017. Roger Federer passeou sob o croata Marin Silic, número 6 do mundo. Venceu por 3x7x0 com parciais de 6x3, 6x1 e 6x4 em apenas 1h41min. Federer passou toda a disputa em Wimbledon, sem perder um set sequer. Com a conquista, o suíço se isolou como o maior vencedor homem do Grandeslam britânico. Ele estava empatado com o americano Pete Sampras. O ex-número 1 do mundo levantou o 19º troféu de Grandeslam, sendo o tenista com mais títulos na história entre os homens. O recorde de Federer em finais de Grandeslãs é o de 19 vitórias e 11 vice-campeonatos. Aos 35 anos, Federer também se tornou o tenista mais velho a vencer o torneio de Wimbledon, na era aberta, desde 1968, quando o tênis se profissionalizou. O título em Wimbledon provou que Federer vive mais uma vez uma grande fase no tênis. Ele ficou parado por seis meses para tratar de uma lesão no joelho e voltou às quadras em janeiro deste ano. Em uma partida dramática que durou 4 horas e 40 minutos, o brasileiro Marcelo Melo, ao lado do polonês Lucas Kuboti, venceu a final de duplas de Wimbledon. O Brasil voltou a atingir o ápice do tênis nas duplas com o mineiro Marcelo Melo em conquista histórica. A final fantástica na mítica grama do All England Club teve mais de quatro horas e meia de duração, com parciais de 5-7, 7-5, 7-6, 7-2, 13-11, diante do croata Matepa Vick e do austríaco Olivier Marac. É o segundo Grandeslã da carreira de Melo, que foi campeão de Roland Garros em 2015 e vice em Londres em 2013. O brasileiro não triunfava no Grandeslã londrino desde 1966. A conquista é a 27ª de Melo na carreira, quinta no ano com Kubot e terceira seguida dele da dupla invicta na grama do ano, com 14 vitórias e títulos na Holanda e na Alemanha. Após a conquista, Melo afirmou em entrevista que vencer em Wimbledon sempre foi o seu sonho, desde criança. Ele disse também que fez a melhor preparação possível para chegar bem e que está realmente muito feliz de ter conseguido o título. Os atletas do Brasil estão andando muito bem no Mundial de Atletismo Paralímpico disputado em Londres. O evento vai até domingo, dia 23, e nossos atletas já começaram esta semana com ouro, depois de um final de semana de muitas conquistas. Abrindo a semana com chave, ou melhor, medalha de ouro, Alessandro Silva conquistou o primeiro lugar no lançamento de disco F11, para cegos totais. O paulista de Santo André dominou a prova e confirmou o favoritismo, com 43 metros e 32 centímetros. E olha, os primeiros dias também foram muito proveitosos para o Brasil. Na sexta-feira, primeiro dia de competição, Thiago Paulino conquistou o ouro no arremesso de peso, classe F57. Aquele foi o primeiro pódio do Brasil na competição. Thiago alcançou 14 metros e 31 centímetros em seu terceiro lançamento. E foi o único atleta a ultrapassar a barreira dos 14 metros. Jonas Licurgo faturou a segunda medalha brasileira. No sábado, o carioca de 47 anos conseguiu a prata no lançamento de dardo classe F55, com a marca de 29 metros e 5 centímetros. No entanto, o grande momento daquele dia foi protagonizado pelo velocista Petrúcio Ferreira, que venceu os 100 metros T47 para amputados de braço. Mas o paraibano de 19 anos não apenas venceu a prova, ele melhorou seu melhor recorde mundial, com 10 segundos e 53 centésimos. E olha o que Petrúcio faz na capital inglesa, sua estreia em mundiais. Olha lá que beleza, ele lado a lado com o marcador de seu novo recorde mundial. A prova teve também dobradinha brasileira no pódio, com o Johansson Nascimento na segunda colocação. Ricardo Costa conquistou a quinta medalha do Brasil, com a terceira posição no salto em distância da classe T11, para cegos totais. O sul-mato-grossense pulou 6 metros e 21 centímetros. Vale lembrar que Ricardo Costa é o atual campeão paralímpico da prova. Está rolando na Hungria o Mundial de Esportes Aquáticos. O Brasil já subiu ao pódio com Ana Marcela Cunha, que conquistou o bronze nos 10 quilômetros da Maratona Aquática. A conquista é ainda mais importante porque Ana Marcela passou por diversos problemas de saúde, inclusive com uma cirurgia para retirar o baço e só voltou a treinar no início deste ano para o Mundial. Parabéns então a nossa maior atleta da história dos mundiais. Vamos fazer um rápido intervalo. A seguir tem o projeto de atividade física com dança da Igreja Batista Jardim Carioca. A gente mostra também a prancha ecológica e super econômica para stand-up paddle. É daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E a gente mostrou aqui o projeto de jiu-jitsu da Igreja Batista Jardim Carioca. Hoje a gente traz mais um projeto dessa comunidade, que é uma atividade que eu sei, Tiago, você gosta muito de praticar, que é a dança. Eu sei dançar, mas estou vendo, né? Chamada Ide com Dança, a iniciativa é uma maneira de louvar e também uma atividade física muito divertida para as suas participantes. Eu me chamo Lenita Araújo, sou instrutora no projeto Ide com Dança da Igreja Batista Jardim Carioca. Nosso projeto tem um objetivo maior a evangelização de meninas através da dança. Convivemos em uma comunidade em que os jovens não têm muitas opções do que fazer, então colocamos a dança até como um meio de atividade e aproveitamos isso para evangelizar. Através da dança, provavelmente dita, estamos lá com jazz e com balé, de meninas entre 4 e 16 anos. Nós temos hoje em média de 40 a 45 meninas e, graças a Deus, está sendo um instrumento e tanto a dança. As mães vêm falar com a gente, relatar, muitas agradecendo porque as meninas se portavam de um jeito e depois do projeto têm se portado totalmente diferente, têm tido uma melhora de comportamento significante. Então, a gente chega para elas e fala que não é o projeto, mas sim Deus, sim essa pessoa que a gente está apresentando a elas, que está fazendo isso com elas, o projeto é só um meio. A gente fala que o objetivo é alcançar as meninas, mas com isso tem a família. Então, o meio de alcançar a família, de evangelizar a família também, é que as meninas participam das programações que tem na nossa igreja, dos cultos. A gente mesmo faz o aniversário do projeto, que é um culto totalmente dançado pelas meninas. Então, é nesses eventos, nessas oportunidades que elas chamam os pais, chamam os vizinhos, os parentes, eles vão para prestigiar elas primeiramente, mas acabam também sendo evangelizadas através disso. Sabemos que tudo que é feito para a honra e a violência do nosso Deus é um meio de evangelizar sim, é um meio de estar louvando, agradecendo o nome dele. Então, não só a dança, mas muitas outras coisas, a luta propriamente dita do projeto que foi falado antes, também é um meio que as pessoas ainda têm um certo receio, ainda têm uma resistência muito grande. E não somos diferentes, ainda lidamos com muitos problemas quanto a isso, porque vem a dança como um meio que não é de Deus ou algo do tipo, porque usamos nosso corpo. Mas assim como cantar na igreja é um instrumento, dançar também é, a luta também é, se for usada para a honra e glória do nosso Deus. A nossa igreja fica na Rua Cornelis, em Realengo, número 40, Igreja Batista de Jardim Carioca. Tem o site da nossa igreja, que é o www.ibjc.org. Tem o nosso telefone, 3331-7990. E aqueles também que querem falar mais diretamente com a gente, não só comigo, mas com as pessoas que estão relacionadas ao projeto, é sem contato com 97394-1028, que com certeza, qualquer ajuda, qualquer, até mesmo para conhecer melhor o projeto, vamos estar dispostos a isso. Legal a gente mostrar um projeto que, como ela falou, ainda rola um certo preconceito, né, quando fala de dança na igreja. A gente viu aí que é uma coisa bacana ter movimentado, né, as pessoas e que faz muito bem para a saúde, né, Weber? É, atividade física, né, tanto é que a dança é tão importante para a atividade física, emagrecimento, também manter a forma que é usada nas academias, né. A dança é sempre usada com aulas de diversos estilos musicais, como atividade física, para perder peso, e essa igreja aí, o Jardim Carioca, a Igreja Batista Jardim Carioca, tem uma gama de atividades, né, tem o jiu-jitsu, que a gente mostrou duas semanas atrás aqui no programa, então, são atividades sempre abertas ao público e isso vale muito a pena, né. A comunidade está inserida ali na igreja também com esse tipo de atividade. E, acima de tudo, fazendo esporte e adorando a Deus, né. Com certeza. Vamos agora de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton passeou no GP da Inglaterra de Fórmula 1 e diminuiu para um ponto a vantagem de Sebastian Vettel na liderança da temporada. O piloto da Mercedes saiu na pola e liderou de ponta a ponta o circuito de Silverstone. O problema é só com os pneus desgastados, o que fez o inglês diminuir o ritmo, mas nada que atrapalhasse a vitória em casa. Sebastian Vettel não fez uma boa corrida, foi ultrapassado logo na largada e acabou em sétimo. No pódio ficaram Valtteri Bottas em segundo, fazendo dobradinha da Mercedes e Kimi Raikkonen da Ferrari em terceiro. O brasileiro Felipe Massa acabou a prova na décima colocação. Então, vamos ver como está a classificação da Fórmula 1 2017. O alemão Sebastian Vettel segue como líder, mas agora só tem um pontinho a mais que Lewis Hamilton segundo colocado. Vettel tem 177 pontos e Hamilton 176. Em terceiro lugar está Valtteri Bottas com 154 pontos. Daniel Ricciardo é o quarto com 117, seguido por Kimi Raikkonen com 98 e Max Verstappen com 57 pontos. O brasileiro Felipe Massa está na décima primeira posição com 23 pontos. Virando a página temos o Mundial de Construtores. A Mercedes lidera a disputa com 330 pontos. A Ferrari é a segunda, 275. A RBR é a terceira com 174 pontos. Seguida pela Force India, 95 pontos até aqui. Fechando o top 5 está o Williams com 41 pontos ganhos. Se você nunca praticou como é o meu caso, pelo menos já deve ter ouvido falar do Stand Up Paddle. Mas eu garanto que você nunca viu ninguém praticar essa atividade física com um equipamento desse que a gente vai mostrar agora. É um projeto de universitários do Rio de Janeiro que usa materiais recicláveis para montar uma prancha muito bacana e sustentável para dar aquela voltinha no mar. Tempo bom, mar calmo e um visual de tirar o fôlego. A combinação perfeita para a prática de Stand Up Paddle. Você já conhece o esporte? Para a surpresa de muitos, ele não é tão novo quanto parece. Os primeiros registros da prática são de meados da década de 40 na praia de Waquique, no Havaí, berço do surf mundial. Mas só começou a ser praticado no Brasil em 2005. O esporte gera vários benefícios para o corpo, como melhora considerável da postura, melhor condicionamento físico e fortalecimento dos músculos internos. Tá tudo muito bom, mas apesar de tantas qualidades, o Stand Up Paddle é um esporte caro. O equipamento completo pode variar de 3 a 7 mil reais. Mas calma, pra tudo há uma solução. E cinco amigos que moram no Rio de Janeiro descobriram isso e criaram a Stand Up Pad. A prática é a mesma, mas a prancha é feita com material reciclado, como garrafas, disco de vinil e cano PVC. Gente, o projeto deu tão certo que chama a atenção de todo mundo. E pra justamente propagar essa ideia, os meninos aqui criaram uma página no Facebook, dando dicas pra quem tá em casa pra criar sua própria prancha ecológica. Eu tô aqui com o Breno e com o Yuri, dois componentes desse grupo aí, genial. E Breno, conta pra gente como é que surgiu a ideia dessa prancha. A gente se viu com muito tempo livre, com pouco dinheiro. A gente viu muito lixo descartado por aí, garrafas nos mares, nas praias, em qualquer lugar. E aí a gente tentando pensar em alguma coisa, fazer um caiaque, talvez uma prancha. A gente viu na internet um vídeo que explicava exatamente como fazia uma prancha de Stand Up com garrafas pad. E o melhor de tudo isso é que o esporte ficou mais acessível. Para fazer a prancha, eles levaram cerca de uma semana e foram gastos 200 reais. Realmente um esporte muito caro que não deixa muita gente participar, mesmo querendo. E a gente desenvolveu essa aí gastando 200 reais. Os amigos agora querem propagar essa ideia e levá-la para palestras e exposições. Eles sonham em, aos poucos, promover uma mudança de consciência e atitude. O esporte na natureza, né cara? Porque é muito bom poder vir ao mar, fazer um esporte, ser saudável e usar nosso lixo de forma apropriada. Agora que você já sabe a fórmula secreta, não tem mais desculpa para ficar parado. Aproveite a natureza e faça como Breno e Yuri. Vai com tudo. O prazer do Stand Up Paddle te espera. Muito legal. A gente vai fazer uma pausa e na volta, amigo, tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tropeçou em casa, mas segue com uma vantagem gigante na liderança. E a gente mostra isso daqui a pouco. Já estamos de volta para o último bloco do Atletas de hoje. E o assunto agora, amigo, é Campeonato Brasileiro, que concluiu a 14ª rodada. E, quem diria, amigo, o líder Corinthians tropeçou em casa. Na partida que abriu a rodada, o Timão recebeu o Atlético Paranaense e empatou. O Furacão saiu reclamando com razão de um pênalti não marcado. A partida na Arena Corinthians começou com um fato inédito até aqui. O Timão sofreu um gol antes de marcar. Jonathan saiu ciscando, driblou praticamente toda a defesa paulista e marcou um golaço. Candidato claro ao gol mais bonito do ano. 1x0 o Furacão. Mas o artilheiro Jô deixou tudo igual, completando o cruzamento de Moisés. Depois, Maicon rolou para trás. E o camisa 7 marcou mais uma vez. Aos 29 do segundo tempo, Jonathan foi derrubado dentro da área por Moisés. Pênalti para o Atlético, que o juizão Sandro Meirahit ignorou. Mas, quando Otávio arriscou do meio da rua, Balbuena tentou cortar. E tirou qualquer chance de defesa de Cássio. 2x2, placar final. No domingo, foram oito jogos. O Grêmio bateu de virada a ponte preta e conseguiu diminuir o abismo para o líder Corinthians. Em sua arena, o tricolor gaúcho recebeu a ponte preta. E foi a macaca quem começou abrindo o placar. Nino Paraíba cruzou. O Rafael Thierry tentou cortar, mas fez contra. 1x0 o ponte. Na segunda etapa, o Grêmio foi para cima. E na saída errada de Nino Paraíba, Lucas Barrios estabelou com Pedro Rocha e balançou as redes. Fernando Bobbi segurou Fernandinho dentro da área. Pênalti. Barrios deslocou a aranha e virou para o tricolor. Após boa troca de passes, Ramiro ajeitou para Everton finalizar de cabeça. 3x1. Mais de 43 mil pessoas foram assistir Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Rodinei levantou lá na segunda trave e Everton testou no cantinho. Diogo Barbosa deu bela assistência para Sassá, que com um toquinho matou o goleiro Thiago. Sassá Lotel, amigo. 1x1. O Palmeiras bateu vitória na Allianz Arena. William Correia tabelou com Neilton e soltou uma bomba da intermediária. O Verdão empatou com Roger Guedes de pênalti. Guerra invadiu a área e rolou para Dudu mandar para o fundo das redes. Mike aproveitou o rebote na trave e emendou para o gol. Michel Bastos fez bom cruzamento na área e Dudu mandou no canto de Fernando Miguel. David arrancou com a bola, invadiu a área, tabelou com André Lima e marcou para o time baiano. 4x2. Olha, tá difícil a vida do São Paulo, hein? Já são nove partidas sem vencer no Brasileirão. Contra a Chapecoense, mais um revés. Diego Renan cobrou falta e Túlio de Melo subiu mais que a marcação e guardou de cabeça. Júnior Tavares perdeu a bola. Lucas Marques pegou a sobra e bateu rasteiro. 2x0, Chape. Duelo de Atléticos no Estádio Olímpico. O de Goiás recebeu o de Minas Gerais e foi o Dragão quem inaugurou o placar. Após levantamento na área, a bola sobrou para Igor, que pegou de primeira. Casares cobrou falta e Fred subiu com estilo para empatar a partida. A virada do Galo veio em outro cruzamento, dessa vez de Alex Silva, que Elias completou para as redes. 2x1. Coritiba e Fluminense no Couto Pereira. O Coxa poderia ter feito 1x0, mas Henrique isolou a cobrança de pênalti. Aí, amigo, quem não faz, leva. Richarlison dominou com o pé direito, girou e bateu de canhota no ângulo. Que golaço! Léo Pelé recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou em Rodrigo Ramos e enganou o goleiro Wilson. 2x0. O Coritiba diminuiu com o Henrique Almeida. 2x1. O Bahia enfrentou o Havaí em Pituaçu. René Júnior tabelou com Vinícius, matou de cabeça e bateu na saída de Douglas. Bonito gol. Depois de escanteio fechadinho, Júnior Dutra emendou uma bicicleta. A bola desviou em Rômulo e entrou. 1x1. No Nilton Santos, com portões fechados, por conta da interdição em São Januário, Vasco e Santos fizeram um jogo morno, com pouquíssimas chances de gol. O placar ficou zerado mesmo. Completando a 14ª rodada, o Botafogo venceu o esporte ontem no Engenhão e conquistou uma vaga no G6 do Brasileirão. Muitos torcedores se atrasaram para o jogo. É, perderam o início animado da partida. Levantamento na área. Carles corou de cabeça para o meio e Rodrigo Lindoso testou com vontade. 1x0. Mas a vantagem só durou seis minutos. Everton Felipe levantou, Durval mandou para o gol. Jefferson até defendeu a primeira, mas Richelli chutou forte no alto. 1x1. Só que em casa, o Glorioso fez valer o mando. Criou muitas chances, até que aos 24 do segundo tempo, Roger ganhou a disputa no meio e enfiou para Guilherme, que bateu cruzado. 2x1, Botafogo. Placar final. Vamos ver então como é que está a classificação do campeonato. Com 14 rodadas na conta, o Corinthians segue soberano. 36 pontos na ponta da tabela. O Grêmio vem em segundo. Oito pontos atrás, com 28. O Santos é o terceiro, com 24. Mesma pontuação do quarto colocado, o Flamengo. O Palmeiras é o quinto, com 22 pontos. E o Botafogo, que venceu ontem, é o sexto, com 22 pontos também. O Cruzeiro é o sétimo colocado, com 21. O Esporte vem na sequência, também 21 pontos. O Vasco é o nono, com 20. Mesma pontuação do décimo colocado, o Fluminense. Vamos virar a nossa página. Na décima primeira colocação, está o Atlético Mineiro, com os mesmos 20 pontos do Fluminense. O Coritiba é o décimo segundo, com 19. A Chapecoense vem em décimo terceiro lugar, 18 pontos até aqui. O Bahia tem 16, é o décimo quarto. O Atlético Paranaense, com os mesmos 16 pontos, vem na posição seguinte. A Ponte Preta é a décima sexta colocada, 15 pontos. E aí, na zona de rebaixamento, está o Havaí, com 13 pontos. O São Paulo, com 12, mesma pontuação do décimo nono vitória. E na lanterna, o Atlético Goianiense, 8 pontos até aqui. Campeonato Brasileiro super equilibrado, com exceção do Corinthians. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui. Mas você pode sempre falar com a gente pelo e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv, e também pelo WhatsApp, ddd21-97986-4957. Não deixe, é claro, de visitar o site da emissão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br Atletas no ar. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Atleta de Cristo sou Em Cristo Tudo em minha vida dá certo Aprendi A ser grato Tanto das derrotas E vitórias Tentas das derrotas Tentas das derrotas Tchau, tchau.